Fala galera do YouTube, muito boa noite aqui quem fala é o Renato Jogando com mais um vídeo de PES 21 E agora ele vai jogar contra os veteranos que vão se aposentar É aquele jogo bem eficiente né, e vamos ver quem são Old Boys, alguém conhecido? Ednilson, Jair talvez, F. Manuel, o resto eu não conheço não Vai, vamos que vamos né, vamos ver se a gente consegue fazer algo mais de graça no jogo Não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, diz a sabedoria popular É isso também uma verdade para o futebol, até mesmo os maiores craques tem que parar um dia Pendurar as chuteiras, dar adeus aos estádios lotados de torcedores fanáticos Hoje vai ser assim, um jogo em que o resultado é o de menos O que vale é homenagear grandes jogadores que tantas vezes fizeram a diferença nos campos Para eles, o apito final de hoje vai ser definitivo Um estádio com muita tradição, qualquer jogo aqui vira uma atração Hoje é o jogo de despedida de grandes nomes do futebol Está bonito o clima de emoção entre os jogadores, a comissão técnica, a torcida Milton, o que menos importa hoje é o resultado, até mesmo o desempenho O que vale é acompanhar a última partida de atletas que deixaram seus nomes na história do futebol Nem precisa dizer, não dá tempo, o que eles fizeram e o que eles vão deixar de saudade nas suas equipes É um enorme prazer, uma honra estar participando com você nessa partida Ah, e a partida já começou, hein? A posição é muito boa Ele consegue afastar a bola na hora certa Giovinco Alessandro Ah, e passou Ah, e passou Ah, e não? O jogo está parado O treinador já começou a usar o banco E olha que o jogo mal começou Olha Eu não tenho que alteração não Não sabe entender o espírito O jogo começa equilibrado Com os dois times buscando abrir o placar Recebeu em boa posição Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa Conseguiu chegar Mas na hora da conclusão Meu Deus Da Alessandro Ele mandou a bola pra frente O time conseguiu o contra-ataque Está em boa posição Abriu pela esquerda Está aí o cruzamento Ah, é muito nisso na mão do goleiro Giovinco Recebe Milan Bola enfiada pelo meio da defesa Deixou o marcador da saudade Ederilson Truza Bolaço 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 É, foi o golaço mesmo Agora é a nossa vez Está inaugurado o marcador A vantagem está aos pés Mas não pode bobear O jogo pela frente Grandal E aí Vem, 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 vem Aí Deixa eu passar Deixa eu passar Aí Pô Vem, 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 vem Só tinha uma coisa que ele podia fazer Ele fez Atravensado 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 Só tinha uma defesa A metida de bola Recebeu a bola sem marcação Olha aí Uma boa oportunidade Pode sair o cruzamento O que é isso? Girulou muito Ai, chatei Caraca Tranquilo, tranquilo Para isso Cabo 5 Cruzamento 5 Cabo 5 Toquinto Lancinto Errinto Droginto Aí Ah, ele tirou Ah, o que? Ah, ele que tirou Ah, ele que driblou Nossa, ele deu x na minha perna E eu Eu cheguei Ele que deu x na minha perna Tá? Para de enrolar, cara Mandou a bola para o ataque Chegou junto Roubou a bola Grandal E o time parte em contra-ataque Ih, rapaz Agora complicou para eles Tá bom Tá bom Eu falei que tu não ia conseguir Lindo Caraca, hein E Denilson Medida de bola ali Para o companheiro Chutão para frente Grandal Recebendo Diego Meliardo Ah Ai Puts, cara Muito para fora Não vai muito para fora Não vai muito para fora Renatinho E a bola chegou nele Lançamento por entre a defesa Ele aparece para o corte Cara, para de ter chutado Isso sim Vai tentar o lançamento Acabou errando Meu Deus Gustaf Jogou na frente Para ver o que dá E o time perde a bola no ataque Vem o passe Pode concluir Tá valendo Vai sair o chute Isso Gosta sim Me susta Eu estava indo bem Mas o jogador deles É rápido Não está conseguindo Adiantar meu lance Caraca Caraca Eu achei Tentou o drible Mas foi desarmado Aí ele pensou Vou botar o cara Para correr Jogou a bola Para frente Mandou um balão lá pra frente Ele agora mostrou muita qualidade na defesa Thiago Galhardo Chegou e tocou Despaixou lá pra frente Recebeu a bola Grandal Procurou alguém ali na frente Chutou pra longe pra arrumar a casa Como perde chance esse time Milton Se estivesse um pouquinho mais inspirado Já estariam na frente do placar Vai tentar abatir Renitinho Caraca aí Bateu, saiu Acabou É aquele gol que não pega Não pega, não adianta Mais alguém? Lateral direito E mais um kit Nada kit Cobraram o escanteio curto demais Tudo de nem mole O que que é isso? Acabou Acabou Já era Já o jogador e o treinador que o escalou Já de primeira já faz gol Agora sim Parece tudo sob controle Olha Parece que tudo acabou Mas eu vou tentar Não sei o que fala Deixou pra trás a defesa Geovinco Meteu ali pela esquerda Mentira Da onde ele chutou Gente, olha isso Caraca Nossa Que ângulo, hein Só porque eu ia dar lambreta e fazer o gol Eu ia dar lambreta e fazer o gol Caraca Algum comentário sobre a cartinha Viu? Uma bela história Que o time está tentando a táctica do Raio X Teria tentado no Pedro No dia do aniversário Assim não dá, né? Chegamos ao final de mais uma curatura ao vivo nesta noite Mauro, muito obrigado Muito obrigado, Milton Até a próxima transmissão Pô, eu só finalizo com essa lambreta Tá bom Importante que a gente ganhou Foi bom Agora o anúncio dos melhores jogadores Esse é o da Ásia Ó Depois vem o melhor jogador Acho que Da Europa Objetivo da temporada Revisão do fim de temporada Então é isso, gente Deixa eu ver aqui o calendário Acho que não tem maradão, né? Não Agora só tem esse daqui mesmo Peraí Deixa eu ver de novo Não tem mais jogo, não Agora eu vou só finalizar aqui as cenas Sempre quis torcer por ele Vamos lá, tique Vamos lá fazer o próximo Pra finalizar E a gente vai finalizar o vídeo Finalizar A nossa playlist do PES 21 A melhor da América do Sul Ah, o meu Renato jogando Ganhou o prêmio de melhor Da América do Sul Muito bom Meu jogador me orgulha Negociação Negociação Parada Pode ser Pode ser Deixa eu ver aqui Renovar Vamos ver Calma aí, parada Acho que eu posso te vender sim Mas deixa eu renegociar Não pedi muita coisa não Só isso daí O Jonathan O Jonathan Ateral direito Não, vou renovar o contrato Recisão Mais quem? O Renato jogando Ah, valeu Você quer Renegocir então Beleza Meu jogador não Se quiser Mais alguém não 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 Último dia de temporada Aí são os jogadores que aparecem pra mim Ir para a próxima temporada Vai recusar a transferência Se continuar Tenho certeza sim E agora que eu vou pro Brasileirão Aquele na série Agora sim Ah não Perdão Os que estão na primeira edição De onde eu estava E o outro Foi para a segunda divisão Que caiu Que é o Ponte Preto Só pegou isso Falei besteira Temporada 2024 Está em andamento Ih, esse jogo é infinito Da Master League Né, cara Caraca Acho que eu esqueço Que já que não temos O PES 24 Vai ser no 21 Mesmo Acho que agora Conseguiu comprar o Cristiano Ronaldo João Pedro João Pedro João Pedro O que tal se focarmos em vencer o campeonato, deveríamos focar em conseguir uma vaga no torneio sul-anglicano, deveríamos focar em vencer o torneio sul-anglicano. Não, vamos focar em vencer o campeonato, o resto é o resto. É isso aí. O que é isso? Beleza. Negociações, chamo de transferência, segunda. Aceitou. Beleza, ele aceitou. Entrou mais um dinheirinho. E o que entrou agora é o... M Vargas. Ponto esquerda. Vai ser melhor que o Luiz Henrique. Gostei. Tá bom. Então gente, eu vou fechar os juniores. Caraca, os juniores. Tem uns jogadores bons. 75, filho. Pera aí. Ah, não. Qual que é 72 mil aqui? É um volante. E o lateral direito. E o esquerdo. E a meia esquerda também. 71. Meia esquerda e o volante. Vamos ver aqui. Meia esquerda. Aqui só tem geral. Ponta direita. Volante 72. Meia esquerda. Caraca, não tem meia esquerda não? Mas depois a gente olha mais calmo. Beleza. Vou fechar o vídeo por aqui. No próximo a gente continua. Não deixe de se inscrever no canal. Clicar no sininho. Compartilhar o vídeo. Dar aquele like. E fui.